A bola explodiu no Alessandro, voltou com ele, fez o cruzamento, pro gol, Fábio Leite faz o levantamento do segundo balboa, boa bola, pro gol, é, vamos esperar esse ataque aqui do Flamengo de Guarulhos que vem com o é, pelo, Fábio Leite faz o levantamento do Flamengo de Guarulhos que vem com o é, pelo,